Olá, boa tarde! Hoje nós vamos aprender uma música para mamãe, para cantar para mamãe. Ok? Eu vou pedir para vocês ouvirem e cantarem junto com a teacher. O nome da música é I Love My Mummy. Ok? Vamos lá, vamos cantar a música. Vamos lá, vamos cantar a música. Olha, faz isso como umzinho. I Love My Mummy, I Love My Mummy, I Love My Mummy. Yes, I do. It's a kiss and a hug for you. Thank you, mummy, for all you do. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, I Love You. I Love My Mummy, I Love My Mummy, I Love My Mummy, I Love My Mummy. Okay, very good! Muito bem! Muito bem! Aí depois dá um rug e um kiss na mãe, ok? Cantem bem linda a música para mamãe, ok? I Love My Mummy, I Love My Mummy. Ah, it's a kiss and a hug for you. Um abraço para mamãe. Thank you, mummy, for all you do. Obrigada, mamãe, por tudo que você faz. E agora, ó. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, Feliz Dia das Mamães. Happy Mother's Day, I Love You. Eu amo você. E dá um abraço em rug e um monte de kiss, ok? Bye, girls, bye, boys. Mummy, Happy Mother's Day, ok? Bye!